Ok, estamos com o hack aqui, agora a gente vai acertar as perguntas e vai acertar as três, velho, até a impossível. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Fala, bisque, fala, night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Bald Basic Education and Learning. Hoje a gente vai fazer a coisa mais insana do mundo nesse game. A gente vai hackear o jogo com um modzinho aqui muito insano, aonde a gente vai conseguir acertar todas as perguntas do Professor Baldi. Você tá ligado com aquelas perguntas que são impossíveis de acertar, que provavelmente ela aparece lá por último e tem vários números codificados que a gente nunca consegue acertar? A gente vai acertar hoje e vai conseguir fazer várias coisas diferentes com esse hack aqui. A gente vai invadir algumas salas, vai voar pelo mapa, vai fazer várias coisas insanas, velho. Então vamos jogar. Se você é novo no canal, gosta de Baldi Basic, gosta de Evil Nump, a Playtime, tudo lá no seu jogo de terror. Inscreva-se no sininho que eu posto vídeos todos os dias que é meio-dia mesmo. No YouTube, eu acho que é você por causa de ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Já estou com o modzinho aqui. Hello, Baldi. Estava com saudade de você. Eu não esperaria que eu ia hackear o game assim com você aqui, velho. Mas bora, mas bora. Vamos responder as duas perguntas que a gente precisa. Só pra ficar suave. 11, 16, 0. Ok. Suave. Primeiro, mano, tem várias coisas diferentes que dá pra fazer nesse mod, mano. Isso que é insano, tá ligado? Se liga. Eu consigo fazer aqui, ó. Player modifique. Se liga. Olha o que eu vou fazer, mano. Caraca, velho. Estamos sobrevoando o mapa do Baldi. Mano, eu hackeei o jogo e estamos conseguindo sobrevoar o mapa. E a gente consegue responder tudo o que a gente quer. Olha isso. 10. Aqui vai ser 1. E aqui vai ser 0. Essa pergunta impossível vai ser a que a gente vai acertar daqui a pouco, velho. Hackeando o game. A gente vai acertar essa pergunta impossível que nunca a gente conseguiu acertar. Mano, é da hora que eu consigo voar, velho. Eu consigo ir até o livro de boa. Se liga. Eu posso responder o que eu quiser que não dá nada. Não dá nada. Simplesmente eu tô voando. O Baldi não consegue me pegar voando. E eu consigo sair do mapa, tá ligado? Mano, é muito insano isso. Se liga. Deixa eu ver mais o que eu posso fazer aqui. Põe, modifique. Eu consigo fazer aumentar a minha estamina. Deixar a minha estamina no full. Câmeras. Ok. O que é isso aqui? As cenas que a gente consegue mexer. A gente consegue ir pra cena de game over e tudo mais. Oh. Oh. Oh, mans. Eu consegui deixar o game escuro. Que isso, velho? Mano, tá trovejando no game, mans. Eu tô com medo. Tem até um modo Slender. Slender Tutor. O que é isso aqui, mano? Eu vou colocar e eu vou sair do mapa. Eu quero saber o que acontece, velho. O que é esse Slender Tutor? Não sei. Eu apertei pra testar. Deixa eu ver as outras coisas aqui. Mirror mod. Ah, isso aqui muda de lado. Vou tirar esse Slender porque eu não sei muito bem o que é. Play time. O que é isso aqui? Não sei. Eu vou deixar tudo aqui normal. Porque eu não sei o que essas coisas fazem. Game play modifique. Aqui é onde a gente consegue mexer nas paradas que a gente tava mexendo antes. O que é isso aqui? Uou, tá tremendo. E se eu colocar a senha aqui? Meu Deus. Mano, olha isso. Tá travando tudo. Meu Deus. Mano, a gente tá destruindo o game. Tira, 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 tira. E se eu colocar 200? Meu Deus, velho. Mano, eu vou quebrar esse jogo, velho. 300. What? Mano, o que que tá acontecendo? Mano, eu tô quebrando. Eu vou parar. Eu vou parar porque praticamente eu tô quebrando o game. Ok. Tem aqui os personagens e a gente consegue aumentar eles até clonar os personagens. Sério? Tá brincando. Mano, tá brincando que eu consigo clonar os personagens. Mano, tá brincando que eu clonei os personagens. Tá brincando que eu... Que isso? Meu Deus, tem muitos. Que agonia, tem muitos. Será que eu consigo clonar quem que eu quiser? Mano, olha o tanto que a gente fez. A gente colocou um monte de clones dele aqui. Nossa senhora. É muita coisa pra... Eita. Vou pegar isso daqui, mano. É muita coisa, se liga. Mano, é muita coisa. Deixa eu subir aqui pro Bauri e não matar a gente, mano. Eu vou tirar... Deixa eu ver se eu consigo clonar mais. Eu vou deletar, mano, os clones. Eu vou deletar que tá... Não, eu vou clonar sim. Eu vou deixar clonado aqui, velho. Vamos voltar? Bauri. Não, eu vou fazer do Bauri. Não, Bauri. Playtime. Eu quero... Mano, eu vou clonar muito a playtime. Sério, eu vou clonar muito ela, velho. Vou clonar muito. Com uma playtime já é tenso. Agora, com várias playtimes, mano. Isso vai ser bizarro demais. Eu consigo clonar vários outros personagens também. Baldi, Bucky, tutor do Baldi. Isso daqui é o diretor, se eu não me engano. Eu vou clonar também. Eu vou clonar o máximo que eu conseguir, velho. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa parada de noite, mano. Não é aqui, não. Deixa eu ver aqui. Teleporte. Eu não quero me teleportar pra nenhum lugar. Onde que é que vai pra mudar isso, mans? Aqui, aqui, aqui. Beleza, deixei de dia. Eita. Deixei de dia. Tá, beleza, tá, beleza. Ficou mais de dia agora. Só que a escola tá meio estranha. Tá tudo desaparecendo. Caraca, velho. Onde que eu tô? Tem mais um livro aqui. Eu vou responder esse livro. Calma. Aqui vai ser menos três. Aqui vai ser nove. Não. Calma. Nove e zero. Velho, mano, eu quero muito acertar isso, velho. Mas antes disso, vamos testar o resto dos mods que a gente tem aqui, velho. Ok? Quando a gente aperta aqui, ele dá uma pausada. Então a gente consegue mexer mesmo com os personagens normais. Mano, eu queria saber muito o que é isso. Vou deixar tudo no full aqui, velho. Porque eu não sei o que é. Eu quero testar, logicamente. Jump. Não sei pra que serve isso também. Ok. Deixa eu tirar aqui a parte. Ai, eu consigo pular. Uou! Ok. A gente conseguiu trazer a nossa própria morte com esse mod. Não era pra ter trazido a própria morte. Provavelmente isso aí que a gente acabou colocando é da própria morte do personagem. Ok. Player modifique. Eu vou colocar aqui pra gente andar normal. Aqui eu vou deixar a estamina infinita. Porque a estamina é muito importante. Que não... As cenas aqui que a gente pode ir pra cenas direto. Aqui é pra deixar de noite. Que com certeza eu vou colocar. Porque eu acho isso daqui muito louco. Jump. Eu vou colocar o Jump. Deception. Eu não sei o que que é isso. Não. Deixou o Bauri de boa. Hi! Eu vou praticar agressivo e playtime. Ok. Isso aqui é pra deixar os personagens mais agressivos que o normal. Eu vou deixar como tá mesmo. Pra gente não se ferrar muito. Aqui é pra gente andar pelas paredes. Ok. Deixa eu andar pelas paredes de novo. Porque, mano, eu gosto muito de andar pelas paredes, velho. Isso é muito legal. Deixa eu subir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo invocar mais alguma coisa. Câmera menu. Não sei o que que isso daqui faz. Ok. Ah, eu consigo me teleportar pros lugares. Se liga. Mano, eu consigo me teleportar pros lugares, mens. Isso é muito da hora, velho. Ok. Eu posso me teleportar pra lugares aleatórios também. Ah, eu consigo... Mano, eu consigo me teleportar até pros livros. Ok. Deixa eu ver mais o que que eu posso fazer. Ah, eu consigo ir nas cenas também, velho. Secret. Oh! Hello! Mano, encontramos uma sala secreta, velho, com o hack. Oh! Hello! Que massa, mano. Será que a gente consegue teleportar? A gente não consegue mais teleportar pra saída, pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Game over. Hello? É legal. A gente acabou nos matando aqui, velho. Não era pra ter acontecido isso, beleza? Ok, ok. Deixa eu voltar aqui e responder esse livro. Calma. Seis. Aqui vai ser quinze. Aqui vai ser onze. Ok. Agora a gente vai colocar pra acertar o número secreto, velho. Mano, eu tô com medo, velho. Porque nunca na minha vida eu consegui acertar esse número. Uma vez só, que é um número aleatório. Agora eu não sei como eu consegui. Foi uma coisa bizarra, mas eu acabei conseguindo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, mano. Aqui, velho. Mano, espero que dê certo, velho. Se der certo, velho. Mano, eu vou pular dessa cadeira, velho. Mano, sério, eu vou pular. Mano, eu vou pular dessa cadeira, se der certo. Problema 1. 9. 5. 42. Que? 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 Acertamos, Mens. Acertamos todas as perguntas do Bauri. What the fuck? Mano, acertamos todas. Bauri, eu acertei todas as suas perguntas, cara. Todas. Eu vou, mano, eu vou andar por todas. Mano, eu vou colocar até o hack de sair voando. Mano, eu vou colocar o hack de sair voando. O que é isso aqui? Mano, eu vou colocar o hack. O que é essas paradas aqui? Uh, lanterna. Legal, 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 legal. Coloquei lanterna. E vou colocar de noite, velho. Nossa! Vou deixar de noite. E vou responder. Mano, agora só falta colocar a estamina full, né, velho? A estamina tem que ser full, velho. Pra gente conseguir andar no mapa, logicamente. Deixa eu ver se eu coloco a estamina full aqui pra gente andar mais rápido, velho. Estamina full, beleza? E bora, mano. Caraca, velho. Estamos com a estamina no máximo. A gente não perde estamina no game. Tá super escuro com esse hack. E agora a gente acerta todas as perguntas do Bauri. Caraca, velho. Não dá pra sair aqui, não. Ok. Mano, que insano, velho. Isso é muito da hora, mano. Aqui tem livro. Aqui tem livro. Aqui tem livro. Aqui tem livro. Vamos ver. Vamos ver se vai ser a mesma resposta. Menos 1, 9, 4, 2. O que? Mano, a gente tá acertando todas as perguntas. Mano, a gente acertou a pergunta impossível do professor Bauri. Mano, isso não é normal. Isso não é normal. Isso não tá acontecendo. Não tem nada ali pra gente passar. Mano, eu vou colocar pra gente voar, tá ligado? Pra gente chegar mais rápido nas paradas. Meu Deus, velho. O que que tá acontecendo, mano? A gente tá acertando todas as perguntas. Todas. Meu Deus, ficou tudo escuro agora. Tem um livro aqui. Ok. Eu não vou errar, mano. A gente vai fugir da escola sem errar uma pergunta. Aqui vai ser 14. Não! Eu coloquei zero! Mano, eu tô tão acostumado a colocar os números. Tão acostumado a colocar os números que eu coloquei zero automaticamente, tá ligado? Não era pra ter posto, mas foi muito automático. Ok, tem mais um aqui que a gente vai colocar aqui agora. Mano. Não, mas a gente vai conseguir acertar os outros ainda. 42. Que que é isso, velho? A gente tá acertando todas as perguntas, men. Todas! Ok, falta dois livros só. Deixa eu colocar de dia. Eu acho que se a gente colocar... Eu acho que ninguém vai precisar também, né? Porque a gente tá quase pegando tudo já, velho. Se não me engano, vai ter um livro aqui. Aqui vai ser 8, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 40. Mano, a gente tá acertando tudo. Sério, a gente vai zerar o game acertando todas as perguntas do Professor Bauri, mano. Isso tá muito insano. Calma, deixa eu ver. Falta apenas um livro. O outro livro deve estar por aqui, ó. Deve estar por aqui o último livro, mãe. Cadê, 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 cadê? Cadê o último livrito? Sai daqui, Pop! Playtime! Pop! Playtime não! Playtime, né? Nossa, até confundi, velho. 9, menos 5, 42. Mano, o que que é isso, velho? Mano, a gente tá acertando todas as perguntas, velho. Agora eu vou fazer a coisa mais insana de todas. Eu vou... Eu vou... Me teleportar, velho. Pra saídas. Game over, resultado, secret, test room, main menu. Game play modifique. Onde que eu vou pra salas aqui, velho? Cadê, 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 cadê? Tem uma parte que a gente consegue pros game overs. Game overs, main menu, player, exits, teleporte. Mano, eu vou me teleportar em todas as saídas, velho. Mas se eu só precisar me teleportar pra uma saída apenas e a gente conseguiu. A gente conseguiu. God... Mano, a gente hackeou o game e acertou todas as questões do Bauri. Todas, todas, todas. Mano, eu preciso muito hackear de novo e clonar a playtime, pelo menos, velho. Calma aí. Aqui vai dar 7 e aqui vai dar 12. Eu preciso fazer isso, mano. Eu preciso clonar ela. Eu quero que ela vira várias. Ou pelo menos eu vou colocar no modo balançando pra ver se a gente consegue passar, velho. Calma aí, deixa eu fazer aqui. Ok, deixa eu ver se eu posso fazer mais alguma coisa. Resultados? Ah, a gente consegue chegar no final do game. Nice, o game vai fechar de novo porque a gente chegou no final. Ele fecha. Ok, bora voltar. Calma, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Ok, aqui a gente consegue... O que é isso daqui? Ah, a gente consegue pegar... Mano, a gente consegue... Spawnar várias sodas no mapa. Sério. Mano, eu vou clonar a playtime, velho. Eu preciso fazer isso, mano. Eu vou clonar o máximo que der. Calma aí, aqui vai ser 12. Aqui vai ser 10. Aqui vai ser 11. Ok, eu vou acertar todos os números. Eu vou colocar aqui no rack já pra gente acertar tudo. Pra não precisar o Bauri correr atrás da gente, tá ligado? A gente vai conseguir fazer as paradas na escola sem ele correr atrás da gente. Calma. Cadê? Beleza, eu não sei o que é essas paradas aqui. Ó, o clonar de visibilidade. Ah, eu consigo ficar invisível, mens. Night Box, Skip Yellow Door. Aqui é a luz, tá ligado? Pra gente colocar... Não sei o que é isso daqui. Não sei o que é isso, mas suave. What? What? O que eu tô fazendo com o game, mens? Eu quebrei. Pra onde que é a porta? Mano, eu quebrei o jogo. Mano, eu quebrei o jogo. Eu não sei pra onde que eu vou. Ok, calma aí, calma aí que eu vou me teleportar pra cima das portas, velho. Mano, eu não sei o que... Eu não consigo passar. Meu Deus, o que que eu fiz, velho? Mano, o que que eu fiz com o jogo? Mano, eu quebrei o game com o rack. Eu quebrei o game. Ok. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos acertar a pergunta secreta. É impossível. Eu nunca pensei que eu ia conseguir acertar aquela pergunta. Mas conseguimos colocando o número 42 com esse rack insano. Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Olha o Bauri ali, mano. Tudo bugado, velho. Então, se você é novo no canal, gosta de Bauri. Gosta de jogos de terror como Evil Nun, Grand, Pop Playtime e outros jogos. Se inscreve-se no sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não é um chique, porque ele buga às vezes. Entre aqui, todo dia tem vídeo. Agora você sabe como acertar a pergunta secreta. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.